A CIDADE NO BRASIL Melhor acabar com aquela história. Eu era boba demais também, né? Não tinha coragem de enfrentar minha mãe e meu pai dizia, olha, tô namorando com o filho do porteiro. Nossa, nem sei. Quando eu disse pra ele que era melhor a gente terminar, ele ficou triste, mas foi tão carinhoso. Me abraçou e me deu um beijo tão bom que até os meus pensamentos pararam. Até hoje eu acho que ele foi o meu melhor namorado.